Olá, pessoal! Hoje estamos começando mais um vlog aqui deste canal. Hoje é dia 27 de dezembro e a gente ficou um bom tempo aí sem conversar, sem falar com vocês. Mas foi a correria mesmo, né? Essa semana e semana passada eu estava voltada para fazer as coisas da faculdade. Vocês viram que subiu o vídeo A Jornada do Escritor. Esse vídeo foi feito exclusivamente para a faculdade, para o trabalho de vídeo documentário. Então eu entrevistei dois jovens que já escreveram um livro ou estão no caminho de publicação. E eles contaram como é que está sendo essa jornada deles, a experiência que eles tiveram com as publicações. No caso da Letícia, a gente viu que ela já tem um livro publicado por uma editora física, né? Que é diferente do caso do João, que ainda ele está em busca desse sonho dele de publicar o livro por uma editora física e tudo mais. E aí eu entrevistei eles dois, fiz o vídeo para vocês, vocês viram que já está no ar aí no canal. Se você não assistiu, vou deixar linkado aqui em cima para vocês assistirem. E aí, gente, essa semana foi basicamente isso. Então eu fiquei entre entregar o TCC, né? A parte 2 do TCC que eu tinha que entregar até dia 20. E também a questão de fazer o vídeo documentário, de filmar com eles, de editar o vídeo, de fazer toda a parte burocrática da faculdade. Então essas duas semanas aí foi bem voltado mesmo para a faculdade. Hoje, dia 27, sexta-feira, eu estou retomando as minhas leituras. Então eu voltei com a minha leitura do The Heart of... Opa, The Heart of Petrie, não. The Beauty of Darkness. Eu sei que eu estou o mês inteiro falando para vocês desse livro. Porque, infelizmente, gente, é vida real. Não foi possível. Deixa eu arrumar essa câmera que está bem torta aqui. Então, assim, gente, é vida real. Infelizmente, tem semanas que a gente lê mais, tem semanas que a gente lê menos. Mas agora que eu estou de férias, estando na faculdade, finalmente, porque eu entreguei o último trabalho segunda-feira. E do trabalho também. Vou aproveitar para fazer as minhas leituras, colocar em ordem a minha vida literária. E aí eu vou voltar com esse aqui, ó. The Beauty of Darkness, que é o terceiro e último volume das Crônicas de Amor e Ódio. Eu comentei com vocês nos vlogs passados que o Voo of Thieves e o Dance of Thieves estavam muito caros. Que é a duologia que tem sequência nessa série. Então, eu ainda vou esperar uma promoção aí da Amazon ou algum outro lugar para eu poder comprar essa série. E aí, gente, terminando esse livro aqui, eu pretendo começar o Trono de Vidro da Sarah J. Maas. Vou ver se eu consigo ainda começar essa semana o Trono de Vidro. Meu plano para hoje é ler o The Beauty of Darkness e começar a Trono de Vidro. Estou querendo fazer uma mini maratona literária aí para ver se eu dou conta de todas as minhas leituras e de colocar a minha vida literária em ordem. Então, agora são 8 horas da manhã e eu já estou acordada. Para poder fazer as minhas leituras, colocar em ordem tudo isso. Eu tenho que gravar em alguns vídeos para o canal que eu não gravei. Vai sair alguns projetos literários aí para 2020. Eu vou fazer um projeto Edgar Allan Poe. Eu tenho um livro lá dos contos extraordinários do Edgar Allan Poe. Eu já resenhei dois contos para vocês. Eu resenhei o Gato Preto e o Poço e o Pêndulo. Então, o que eu quero fazer no ano de 2020? Eu quero fazer com vocês um projeto de leituras do Edgar Allan Poe. Então, eu contei ali naquele livro. São mais ou menos 17 contos. E aí, eu vou fazer com vocês essa leitura ou fazer a resenha para vocês. Eu ainda não pensei muito bem como é que eu vou fazer esse formato. Mas vai sair o projeto Edgar Allan Poe em 2020 desses contos dele. Tem muitos contos ali que eu estava vendo que não são, assim, tão divulgados, tão conhecidos. E eu acho que é interessante trazer para vocês um conteúdo mais diferente aí com relação ao Edgar Allan Poe. Porque os dois contos que eu resenhei para vocês do Edgar são contos muito conhecidos. São contos que já foram trabalhados, já foram traduzidos para vários editoras, já traduziram esses contos. Então, eu estava pensando em trazer uns contos mais diferentes aí do Edgar Allan Poe para a gente poder discutir sobre esse autor. Talvez vai rolar mesmo um projeto de escrita. Então, não sei como vai ser esse formato. Não consegui decidir isso aí ainda, gente. Mas, provavelmente, vai rolar alguns vídeos de escrita, sim, nesse canal. Eu estou fazendo o meu segundo livro. Eu paguei uma parada na minha escrita. Tive um bloqueio criativo. Mas, eu pretendo retomar essa minha escrita do meu segundo livro aí, que é A Quarta Dama. Quero publicar, pelo menos, até o final do ano que vem. Então, tem que sair, tem que terminar esse livro, tem que dar tudo certo nesse livro aí. E eu quero que vocês me acompanhem na minha rotina de como vai ser a minha rotina de escritas. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que foram esses recados. Vamos ver. Eu vou fazer hoje uma mini maratona, então. Para ver como é que vai fluir essas leituras. Como é que essas leituras vão andar. E aí, eu vou contando para vocês aí ao longo do vídeo. Ou se eu faço um vídeo a parte. Eu não decidi ainda se eu vou deixar esse para vlog. E um para maratona literária. Talvez eu faça dois vídeos, eu vou ver ainda. E é isso, gente. A gente se vê no próximo update, então. Mas, me contem aí embaixo como é que estão sendo as leituras de vocês. Se vocês conseguiram cumprir toda a meta literária que vocês colocaram no ano de 2019. Eu estava vendo os meus vídeos de 2019. Aquele que eu falei que eu tinha 12 livros para ler. Eu não consegui cumprir minha meta literária inteira. Alguns livros eu deixei para lá. Alguns livros a leitura não fluiu. Outros eu senti que não era o momento de começar a leitura. E eu acho que quando a gente está lendo um livro. E a gente sente que aquele não é o momento para continuar a leitura. Eu acho que é melhor parar a leitura. Pegar outro livro e deixar ele para um outro momento. Onde você sinta que é a hora de ler aquele livro. Antes, quando eu comecei o canal. Quando eu comecei a minha vida de leitura mesmo. Eu achava que a gente tinha que pegar um livro e terminar esse livro a todo custo. Mesmo que fosse um suplício de ir pelas páginas. Mas eu acho que não. Eu acho que cada um tem um momento para ler determinado livro. Acho que os livros aparecem sim nas horas certas da nossa vida. Então tem livros ali que eu fiz a minha tibiar no começo do ano. Mas ao longo do ano aconteceram muitas outras coisas. Eu entrei em contato com outros autores. Outras histórias. E enfim. Nem tudo naquela lista eu consegui cumprir. Eu até estou revendo isso para 2020. Eu pensei em gravar um vídeo para metas literárias para 2020. Mas eu não sei. se eu vou fazer esse projeto de metas. Porque ao longo do ano muitas coisas acontecem. A gente entra em contato com autores diferentes. A gente sente vontade de ler histórias diferentes. E eu acho que é muito complicado você estar muito apegada a uma lista. Ou a uma lista de obrigatoriedade. Então eu tentei isso para esse ano. Algumas coisas da lista foram legais. Eu consegui dar conta de ler. Consegui cumprir a minha meta de leituras. Mas tem muitas coisas ali que eu não senti vontade. Achei que o livro não era para aquele momento. Então eu não sei se eu vou fazer de novo. Essa TBR para 2020. Então eu vou pensar sobre isso. Vou ver se funciona. Se vou ter mesmo vontade de ler aqueles livros. Porque não adianta fazer um monte de listas. Se a gente não está com vontade de cumprir aquelas listas. Então eu andei pensando muito sobre isso. Eu acho que a leitura tem que ser um momento prazeroso. E não de obrigatoriedade. Então eu não sei gente. Eu vou pensar ainda se vai ter listas para 2020 ou não. Mas me contem aí. Vocês já fizeram listas para 2020? Ou vocês também preferem deixar assim. Mais que a coisa seja mais descontraída. Mais que flua no ritmo natural. Do que ter uma lista de obrigatoriedade. Me contem nos comentários. Eu quero saber se vocês estão fazendo listas ou não. Ah, e eu encontrei o meu planner na última... No último vlog eu falei para vocês que eu estava na saga de busca do meu planner. Eu pesquisei várias marcas. Pesquisei vários preços. Tinha alguns que eu achei que estavam bem fora da realidade, gente. É o da Pay Per View mesmo que eu estou falando. Eu acho que R$420 num planner. Que você vai usar um ano só. Eu acho muito dinheiro. E eu não comprei o da Pay Per View por conta disso. Por conta da questão financeira. Com R$400,00, se você pensar, você pode comprar muitos e muitos livros. Então eu acho que o dinheiro é mais bem gasto em outra história, sabe? Então eu acabei não adaptando o plano da Pay Per View. Achei muito, muito caro o planner. Revi algumas marcas também. Dei uma olhada em algumas marcas, alguns preços. Tem muitas coisas no planner ali que eu acho que não se encaixa muito comigo. Com a minha rotina, com a minha realidade. Porque tem muitas partes ali para você decorar, para você pintar, para você fazer muitas coisas ali. Muitas atividades. E eu acho que, para mim, não sei se funcionaria tão bem. Então eu já decidi qual é o meu planner. Mas eu não vou contar para vocês agora. Vai ter um vídeo de unboxing assim que meu planner chegar. Está previsto para chegar para o dia 15 a 16 de janeiro. Pode ser que chegue antes. Então provavelmente nessa semana aí de 15 a 16 de janeiro vai sair o vídeo de unboxing do meu planner. Então fique aí ligadinho no canal para você ver qual foi o planner, qual a marca que eu escolhi, como é que ele é por dentro. Enfim, em tudo que vocês querem saber. Tem muita gente que me perguntou no Instagram se o planner realmente ajudou a organizar a rotina, a organizar a vida. A se planejar mesmo se realmente ele é uma ferramenta útil. E sim, gente, eu ia responder pelo stories lá, mas eu decidi fazer esse vídeo aqui e já colocar no vlog mesmo. Eu acho que o planner é uma ferramenta muito útil. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Para mim as coisas tem que ter a hora e momento para acontecer, sabe? A minha rotina é muito cheia, como vocês sabem. Eu trabalho, dou aula. Então durante o dia, o meu tempo é bem dedicado para o trabalho. Eu não consigo fazer outras coisas. E eu tenho a faculdade, os trabalhos da faculdade para dar conta. Eu tenho que escrever o meu livro, que eu quero publicar ele até o final do ano que vem, no máximo. Mas eu quero publicar um pouco antes. E eu tenho as metas de leitura mesmo aqui para o canal, as resenhas que eu faço para vocês. Então tudo isso demanda tempo. Fora a rotina de casa, a rotina da vida pessoal, que a gente tem muitas coisas para fazer mesmo. Então se eu não tiver uma agenda, se eu não tiver um planner ou qualquer coisa que me passe organizada, eu vou esquecer de fazer metade das coisas que eu tenho que fazer. Então, para mim, funciona muito. Então eu preciso mesmo ter uma agenda, onde eu tenha data para entregar as coisas da escola, data para entregar as coisas do trabalho, data para terminar as leituras, data para postar os vídeos, data para data para data, data da data. Então, para mim, que eu sou uma pessoa com uma rotina muito apertada, para eu dar conta de fazer as minhas leituras, para eu dar conta de fazer as coisas que eu tenho que fazer do trabalho, para eu fazer as coisas da faculdade também, eu preciso de uma agenda, preciso de alguma coisa que me ajude a planejar. E sim, o planner, eu tive a experiência nesse ano com o da Craft, e eu gostei bastante. Então eu acho que facilitou muito a minha vida, muito a minha rotina. Então o planner, para mim, é uma necessidade, eu não consigo abrir mão. Mas tem muita gente que usa o Google Agenda, ou Lembretes do Google, ou enfim, vários aplicativos aí também, que tem até de formas gratuitas, que também, assim, ajudam a se planejar. Para mim, não funciona. Eu preciso ter um papel, eu preciso escrever, eu preciso anotar, eu preciso colocar post-it. Para mim, a única forma de ter essa organização é com papel. Mas eu sei que tem gente que não se adapta com isso. Então, para quem me perguntou lá nos stories sobre o planner, sim, gente, me ajuda bastante. Eu acho que é uma ferramenta que faz a diferença na minha rotina. Mas enfim, né, isso é muito pessoal, depende muito como que é a sua rotina, como é que é o seu dia a dia, se você consegue se organizar com aplicativos online, ou às vezes você consegue guardar tudo na cabeça, né? Enfim, tem pessoas que conseguem fazer isso. Então, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa. E é isso, gente. Para mim, eu preciso do planner. Bom, mas aí, como eu comentei com vocês, sai então esse unboxing, assim que o planner chegar, eu gravo para vocês. Mas lá, vai ficar lá para o dia 15, 16 de janeiro. Então, pela loja, vai demorar um pouquinho para chegar, mas vai chegar. Bom, gente, é isso. Eu acho que faz um tempinho que a gente não conversa, ficou muita coisa para falar para vocês. Mas eu acho que os principais recados foram esses. O update de hoje fica por aqui, mas eu volto para gravar para vocês mais updates aí ao longo da semana. E não deixar esse vlog muito longo, porque sempre eu falo muito nos vlogs, e aí quando eu vou editar, eu vejo que ele está enorme. Eu falo, meu Deus do céu, vai subir tudo isso para o YouTube. Mas é isso, gente. Me contem aí como é que está sendo a semana de vocês, como é que está sendo esse final de ano, se está muita correria, se vocês estão em casa descansando, se ainda tem gente trabalhando, se as leituras de vocês deram uma guinada nesse final de ano por conta dos feriados ou não. Me contem tudo nesses comentários aí, para a gente trocar dicas, para ficar sabendo de tudo o que acontece aí no outro lado da telinha. E aí a gente se vê no próximo update. A gente se vê no próximo update. Olá, pessoal! Fazer update para vocês. Agora é meio de meia, e eu estou na página 412 do livro. E já aconteceu muita coisa nesse livro aqui. Várias reviravoltas, vários plot twists. Eu estou bem satisfeita com a leitura, porque, como eu comentei com vocês, eu tinha ouvido bastante resenha negativa com respeito a essa série, tanto do segundo quanto do terceiro livro. E até agora é uma série que está me prendendo muito. A leitura dessas páginas foi, assim, bem rápido, mais rápido do que eu tinha imaginado. Então, a gente vê o amadurecimento dos personagens. Isso, para mim, é muito importante durante a narrativa. A gente vê o amadurecimento da protagonista, da Lia, né? Da Gesi Lia. E também do príncipe Rafi. Então, ela toma, assim, atitudes super impulsivas, mas que são necessárias ao longo da narrativa. E a gente vê que o príncipe, ele também toma algumas atitudes, assim, que a gente julga, em primeiro momento, como sendo irresponsáveis, ou até um pouco mimadas, né? Mas que a gente entende, assim, ao longo da leitura, que essas eram as melhores escolhas que os protagonistas poderiam fazer. Então, foram escolhas bem diferentes do que eu imaginava que iria acontecer nessa história. Mas eu fiquei feliz com o destino e o rumo que essa história está tomando. Então, agora falta, mais ou menos, umas 150, 170 páginas, mais ou menos, para acabar a história. E eu estou gostando bastante desse rumo, da forma como está acabando. E eu também estou feliz com o andamento das minhas leituras. Então, eu acho que hoje vai ser um dia produtivo aí de leituras e que eu vou conseguir cumprir a minha meta, o que me deixa bem feliz e bem animada. Olá, pessoal! Estamos fazendo mais um update. Agora são 2h10 da tarde. E eu acabei o livro, o The Beauty of Darkness. O final não foi, assim, tão quanto eu imaginava que seria. Eu tinha uma outra ideia para esse final. Mas foi um final muito coerente com a história. Eu acho que a autora, ela conseguiu manter a coerência dela da protagonista, a Lia, e do protagonista, a Raph. Então, tanto um quanto o outro, eles tomaram decisões que seriam coerentes com as características que foram construídas no livro. Eu acho que o final, ele foi muito bem resolvido. Conseguiu fechar várias lacunas que ficaram no segundo livro e no primeiro livro. Então, eu acho que a autora, ela soube muito bem como fechar essa história, fechar essa trilogia. E eu fiquei bem mais animada agora, gente, para ler a duologia do Dance of Thieves e o Voe of Thieves. Então, eu estou esperando aí a promoção para poder continuar essa série. Eu sei que não são com os mesmos personagens, mas eu sei que se passa dentro desse universo. Então, eu estou bem curiosa para ver como que vai ser essa duologia aí que a autora prepara para a gente. Mas, nesse primeiro livro dessa maratona, concluidíssimo, as duas da tarde. Agora, eu estou em dúvida. Eu não sei se eu começo Trono de Vidro ou se eu escolho um outro livro na minha estante que não seja de fantasia para dar uma equilibrada aí nas histórias. Eu vou dar uma olhada na minha biblioteca e ver o que eu consigo pegar ali de livros que não fujam um pouco da temática de fantasias. E qualquer coisa, eu começo Trono de Vidro, mas aí eu vou falando para vocês aí nos próximos updates. Olá, pessoal! Voltando para mais um update. Hoje já é segunda-feira, dia 30 de dezembro. E eu voltei para falar das minhas leituras. Eu estou lendo o livro da Agatha Christie, Os Relógios. Eu estou na página 173. Estou gostando bastante do livro, gente. Ele conta a história de um assassinato que acontece em Londres. E é um caso do Hércule Poirot. Então ele começa a história com uma moça que ela trabalha com datilografia. E ela é convocada para ir até a casa de uma senhora que é cega para fazer um serviço para ela. Só que ela é orientada que se ela tocar a campainha e ninguém responder, é para ela entrar na casa e fazer o trabalho e esperar a senhora lá dentro porque provavelmente ela deve ter saído. E aí, gente, ela chega nessa casa, né? Toma a campainha, ninguém atende, ela entra na casa. E quando ela chega, ela tem um cara morto no chão, ali no meio da sala. E aí, a hora que ela vai embora, vai virar para ir embora, aquela senhora que é cega acabou de chegar. E aí dá aquela confusão, ela sai gritando pela rua, dizendo que tem uma pessoa morta, que tem uma outra senhora que acabou de entrar na casa. E aí ela esbarra com um detetive, ainda não é o Poirot. E ela acaba falando para ele o que aconteceu. Ele pede para ela se acalmar, que ele vai entrar em contato com a polícia. E aí a história, ela parece não ter relação com nada, sabe? Tem a cena lá de ela ter encontrado um cara morto, dela ter sido chamada. A mulher, a dona da casa, que é cega, fala que ela não telefonou para ninguém mesmo porque ela não tem nem telefone em casa, que ela nunca ouviu falar daquela mulher, que ela não conhece o homem que está morto. Enfim, parecem um monte de eventos ali desconexos que estão colocados numa cena de crime e que está impossível de ser resolvido. Eu estou na metade do livro já, estou na parte que esse detetive procura o Hércules Poirot ou conta essa história para ele e pede para ele ajudar nessa solução. E agora, só nessa página aí, 170, 172, que é a página que eu estou, é o Hércules Poirot, ele entra na história. Uma coisa que eu gostei bastante desse livro é que, diferente dos outros livros da Agatha Christie, que o crime demora muito para acontecer, esse crime acontece logo no segundo capítulo, já tem essa cena dessa mulher já gritando pela rua por causa desse cara morto aí e toda essa história que essa senhora segue. Gente, então eu gostei bastante desse começo do livro, eu acho que foi um dos livros da Agatha Christie que tem um começo mais rápido, assim, porque geralmente quando a gente lê os livros da Agatha Christie tem aquele começo que ele conta sobre os personagens, a vida deles, como é que está sendo, quem eles são, um pouco do caráter, e a gente vai construindo essas imagens dos personagens na nossa cabeça. Nesse livro aqui dos relógios da Agatha Christie, o crime acontece já no primeiro capítulo, assim, no primeiro e segundo capítulo, então é muito rápido que tudo acontece e eu achei bem interessante porque tem bastante pontos aí que a autora vai ter que explicar ao longo da leitura. Gente, meu gato, ele está miando que nem louco aqui no... na janela, eu vou mostrar para vocês. O que foi, Snow? Hã? O que que foi? O que que foi, Snow? Bom, gente, então, voltando ao que eu estava dizendo, eu gostei bastante desse começo do livro e eu estou esperando por grandes viravoltas aí. Gente, eu não sei o que acontece com o meu gato, eu não sei, tem um momento do dia que ele sobe pela janela e ele começa a miar, 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 e é muito engraçado, assim, sabe? Tem hora que eu não sei o que dá nele, ele dá um surto, assim, uns 5 minutos que ele começa a dar uns ciricuticos aqui em casa. Se você tem gato, gente, comenta aqui embaixo se o seu gato também dá dessas. Se der, deixa aqui um like, comenta. Meu gato dá dessas. Para eu saber que a gente não está sozinho aí nesse mundo feliz. Tem alguns dias da noite que, às vezes, eu tenho que apagar a luz do quarto, ficar só com a luz do abajur para fazer as leituras porque ele aí começa a correr pela casa, começa a ficar meio doido, assim. Então, ele de vez em quando dá uns surtos desses. Então, se você tem gato, se você aí é dona de felino ou dono de felino, comenta aí embaixo, meu gato é doido. Mas, enfim, gente, voltando a falar do livro, eu gostei bastante, estou com bastante expectativa sobre ele, sobre essa história. Provavelmente vai ser a resenha para vocês na semana que vem. Essa semana sai a resenha do The Beauty of Darkness, o livro final da série do The Kids of Deception, que eu já comentei no update passado, que eu terminei a leitura, eu gostei bastante desse livro. E aí, eu pretendo ler mais alguns livros ao longo da semana. Não se defini ainda, ao certo, as minhas leituras. Mas, assim que eu estiver definido, eu falo para vocês aqui nos vlogs. Mas me contem aí como é que está sendo esse final de ano, se vocês estão lendo bastante, se vocês estão aproveitando esses dias aí de quem está em casa e se está fazendo leituras, o que vocês estão lendo, me contem que eu vou querer saber. Bom, gente, o update vai ficando por aqui. Eu volto para gravar o próximo update assim que eu terminar o livro ou quando acontecer uma coisa bem interessante aqui ao longo dessa história. E aí, eu compartilho com vocês. Olá, pessoal! Hoje já é terça-feira, último dia do ano, dia 31 de dezembro de 2019. E eu terminei de ler o meu livro Os Relógios, da Agatha Christie. Eu gostei bastante desse livro. Eu gravei duas resenhas para vocês, para o canal. Esse aqui vai ao ar semana que vem. E o The Beauty of Darkness vai ao ar essa quinta-feira, essa semana, no mesmo horário. E aí, está um calor aqui enorme, gente. Não sei se dá para ouvir aí na gravação barulho do ventilador. Mas eu tenho algumas coisas para fazer. Encerrar esse vlog, né? Nesse vídeo de encerramento. Editar os vídeos para vocês, para ir ao ar a este canal. E fazer a minha TBR para essa semana. Essa semana, vou aproveitar aí que eu ainda estou em casa, que eu estou de férias. E vou tentar dar um gás aí nas minhas leituras, ler bastante livros. Deixar algumas resenhas já gravadas para vocês. Porque quando o ano começar, vai ser pesado, né? Então, no ano que vem, 2020, é praticamente o meu último ano na faculdade. Então, tem muita coisa para acontecer em 2020. A minha carga horária também no trabalho aumentou bastante, né? No ano de 2020. Então, eu vou ter que dar uma acelerada nas minhas leituras. Aproveitar o quanto for necessário para gravar vídeos para vocês. Para o canal não ficar sem vídeo, não ter problema, né? De não conseguir gravar ou não bater. Enfim, gente. Mas, falando do livro, eu gostei bastante. As últimas páginas voaram. E esse é um livro que eu até comentei para vocês na resenha. que é bem diferente dos outros que eu li da Agatha Christie. Porque, nesse livro aqui, o Poirot só aparece no final do livro. Praticamente nas últimas 100 páginas. E ele, é claro que ele aparece com a solução mais mirabolante possível. Que faz todo sentido no livro. E aí, é que nem eu comentei. A gente tem a impressão de quando a gente lê a Agatha Christie que os oficiais de justiça, que a polícia, são completos idiotas que nunca conseguem desvindar o caso. Que a gente sempre precisa do detetive vier com ele Poirot. Porque só ele consegue pensar em algumas coisas aí que ninguém pensa. E eu acho isso super divertido, gente. Eu me divirto lá entre os livros do Agatha Christie. A arrogância do Poirot e, ao mesmo tempo, a precisão que ele tem com os detalhes. Isso me faz amar muito a autora, aos livros, aos personagens que ela cria. Então, é uma história bem legal, gente. Eu gostei muito. Eu fiquei muito satisfeita com essa leitura. E eu tô em dúvida no que eu vou ler essa semana. Não sei se eu vou ler trono de vidro. Eu tô com medo de ler trono de vidro. Por quê? Eu não comprei os outros livros. E aí eu tô com medo de gostar muito da história e ficar sem os outros livros. Ai, gente, eu não sei. Talvez eu comece trono de vidro ou eu comece algum suspense. Eu não sei ainda. Eu não decidi. Mas eu conto pra vocês aí nos próximos vlogs. Vocês vão ver o que eu tô lendo, qual vai ser minha tibia nos próximos vlogs. Talvez vai rolar uma maratona. Então, fiquem ligados lá no meu Instagram. Eu falei que ia fazer na semana passada, mas não deu muito certo. Então, fiquem ligados lá no meu Instagram, que é onde eu vou informar sempre vocês em tempo real se vai ou não ter maratona. Mas eu tô pretendendo fazer uma maratona aí de quinta-feira pra sexta-feira. Vai ser uma maratona 24 horas no Zip. Tô pretendendo fazer de meia-noite a meia-noite. Então, vai ser de meia-noite da quinta-feira até meia-noite de sexta. É isso. Então, vai rolar sim. Eu tô querendo fazer principalmente pra dar um gás aí nas minhas leituras. Então, se vocês estiverem afim de ler alguma coisa aí, se vocês estão empolgados com leituras e quiserem me seguir nessa maratona 24 horas, fiquem ligadinhos no canal que provavelmente vai ter. Bom, pessoal. Vou encerrar esse vlog por aqui. Vou deixar pra falar mais coisas no próximo vlog da semana que vem. O nosso canal pretende manter a programação de terça vlog e quinta-feira resenha ou se algum imprevisto acontecer eu mando só o vlog pra vocês. Mas a gente vai conversando aí, principalmente aproveitar que eu tô de férias pra poder fazer essas leituras. Como eu disse pra vocês, eu preciso mesmo dar um gás às minhas leituras aí pra garantir bastante resenhas pro ano que vem. E é isso, gente. Eu acabei o ano, eu finalizei as minhas leituras, eu terminei tudo que eu tava pretendendo ler. Então eu tô bem feliz, assim, com o saldo de leituras. Eu não sei se eu vou fazer os melhores do ano, porque... Ai, não sei se... Eu tô pensando muito sobre essa lista. Talvez se eu fizer, vai sair logo no meio de janeiro. Gente, eu não sei. Eu tô pensando em ver se eu vou fazer mesmo essa lista de melhores do ano. Ou se... É porque pra mim, gente, vamos lá. Eu acho complicado falar as melhores leituras do ano. Porque são... Todas as resenhas que eu coloco aqui no canal pra vocês são opiniões extremamente pessoais. Então pode ser que um livro venha a falar da Agatha Christie, que vocês sabem que eu amo essa autora. Pra mim, qualquer coisa que essa mulher escreveu na vida, eu vou amar, entendeu? Porque ela foi fundamental pra minha formação, tanto como leitora, quanto como escritora. Então foi por causa da Agatha Christie que eu comecei a ter vontade de ler livros. Foi por causa dela que me despertou um espírito de detetive, de querer escrever histórias sobre isso, de querer ler sobre isso. Me abriu, assim, um horizonte pra esse mundo de detetives. Então... São opiniões muito pessoais. Então eu vou falar pra vocês que aquele livro é boa, melhor do ano, aquele outro livro não é uma leitura tão boa. Não sei. Eu não sei se vale a pena fazer esse tipo de vídeo. Mas deixem nos comentários se vocês querem que eu faça essa lista aí de melhores do ano ou piores leituras do ano. Não sei. É que eu penso nessa questão que é muito pessoal. Se o livro, ele não funcionou pra mim. Por exemplo, a série da Rainha Vermelha. Eu sei que tem gente que ama essa série da Rainha Vermelha, assim. É super fã da série da Victoria Eviard. Mas pra mim é uma série que eu... Eu tô com o terceiro livro aqui em casa, A Prisão do Rei. E é uma série que eu não tô com vontade de ler. O segundo livro deixou muito a desejar. Eu não consigo entender as cenas que a autora descreve. Fica muito abstrata na minha cabeça. Então é uma série que não me convence. Mas tem um fandom enorme dessa série. Então, é meio complicado você julgar um livro como o melhor livro do ano ou o pior leitor do ano. A mesma coisa com a série Cortes de Espinhos e Rosas. Se vocês acompanham o meu canal mais tempo, viu que esse ano eu li todos os livros que a autora lançou já aqui no Brasil. Lançou sobre essa série. E eu amei. É uma das minhas séries de fantasias, assim, favoritas. Né? É o The Keys of the Selection que eu gostei bastante. Gostei como a autora desenvolveu todo esse mundo. Essa parte de fantasias. Me abriu, assim, pra fantasias. Mas tem gente que não... não gosta da série. E tudo bem. Então, eu não sei se vai dar um todo esse vídeo. Mas deixa aqui pra mim nos comentários se vocês querem isso. Se vocês pedirem muito, pode ser que eu faça esse vídeo aí de melhores do ano. Bom, pessoal. É isso. A gente encerra 2019 com esse vlog. E já em 2020, já no segundo dia do ano, vai ter resenha aqui pra vocês no canal que é do The Beauty of Darkness. Um super beijo e até os próximos vlogs. E até os próximos vlogs.